Mano do céu, velho! Que que é isso? Vem aqui hoje, hein? Tô aqui! Mais uns barulhos, hein? Espectador! Fala, galera! Começando agora mais um vídeo aqui no canal. Primeira vez com a nossa joia. Hoje é dia de teste, hoje é dia de conhecer o carro de fato, de dar a primeira volta, de entender como o carro funciona, pegar os macetes do carro. Infelizmente tá chovendo bastante, mas não tem muito o que a gente fazer a não ser andar, né? Então, mesmo na chuva, só o faça-chuva a gente vai acelerar bastante. Trouxemos quatro, seis, oito pneus, mas provavelmente não vão acabar nem trocando pelo tempo. Mas os pneus ainda estão novos. Tirando aquele zerinho lá que eu dei. Junior e Celso estão já abastecendo aqui. Eu já calibrei os pneus. Que que é isso aqui? Era pra ser um nível, né? Só que não tá ligado, ó. Esse carro não tem nível de combustível. Vai mais um pouco, velho. Tem mais de 25 litros, certeza. Tem. Então tranquilo. Mas, enfim... É isso, já fiz. Já passamos lá na vistoria. Quase que a gente não consegue andar, porque pra dar nesse evento eu queria que ter feito a inscrição online antes pra daí chegar aqui e só acabar de finalizar a sua ficha. O Cotton tentou algumas vezes mandar e-mail pra gente poder se inscrever e tudo, só que a galera não respondeu. E nesse meio tempo ele acabou falando com o Ryan Turk e o Ryan Turk falou, não, chega pra pilovar e resolve. Só que hoje era o dia pro Ryan estar aqui, mas infelizmente, ou melhor, felizmente, a mulher dele vai parir hoje, então ele não vai poder estar presente aqui. A gente ainda ficou brincando no caminho vindo pra cá, tipo, vamos ligar pro Ryan falar pra ele que hoje não é um bom dia que o filho dele nasceu e que amanhã é um dia melhor. Só que aí chegando na pista a gente descobriu que ele tava no hospital porque vai nascer hoje. Mas tá bom. E aí? Tá ansioso? Bora correr, bora ver. Corre bom, né? Agora é só uma vista. Agora é só dar um rolê pra ver, véi. Que bom que deu certo, que bom que a gente vai conseguir andar porque a pista é um pouco longe. Ainda. Tá no lugar pra correr? Corre tá no lugar. Eu botei ela mais pra dentro, mas depois eu joguei pra fora porque ela se adaptou ali mesmo. Acho que não tem o que fazer a não ser bandeira verde e bora, né? As rodas tão apertadas. Nossa, véi, verdade. Preciso fazer um comentário pra vocês. Esse pedal eu nunca tinha usado anteriormente, a gente quase instalou uma vez esse pedal no carro do Rafael, nosso amigo lá da oficina, tem o S14. A gente acabou não instalando porque é esquisito um pouco a posição dos pedais e o jeito que ele trabalha. É meio que você é forçado a trabalhar on-off, você não tem tanta sensibilidade. E como tá molhado, e eu tô de tênis, cara, tá escorregando muito os pedails, muito mesmo. Então a gente vai secar os pés na hora que for andar e secar os pedails também. Ah, o lixinho que tem embaixo ali? Tem que colocar nos pedails. Eu até arrancaria um pedails acima, só que não vai colar mais. Não vai colar, é. Não, né? É só estragar o bagulho que tá bom. É isso, vamos aguardar o sinal verde. Eu tô feliz de andar. Tô feliz de andar. Vamos ver se tu tá falando. O pneu já calibrou? Já calibrei. Cadê o calibradorzinho? Tá no negócio. Dá uma olhadinha quando você parar, eu vejo quanto que tá. Depois de esquentar. Vamos ver se tá tudo certo pra gente poder... Let's go? Você, let's go. Você tem que ter o seu helmet em cima e você tem que entrar na linha. Porque o schedule está agora. É, vai. Limpe meu pé. Brincadeira, Zapat, mas que situação, hein, irmão? Porra. É que nós... O que nós faz pelos brothers? O que nós faz pelos brother? O que nós faz pelos brother? Sapatos? Você também podia dar com sapatilha, né, seu otário? Eu vim pra comprar uma nova, acabei não comprando. Não, não. Tem que dar sapatilha, né? Ah, Kato? Tocai o botão, porra. A Caterina, exatação? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Só que não vai, né? Dá um olhadão. Dá um balézinho, mas é bom, porque daí é mais feeling, mais sensibilidade, mais trocada. Consigo aprender mais nessa situação sobre o carro, porque eu não estou forçando ele, não estou estragando, não tem nada. Mas depois já está no seco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Aqueí- ninth... Padreiro de volta aqui alinhado. Não sei se vão se liberar. Porque estão entrando uns carros que ainda não andou. Eu acho que começou a nova turma, tá ligado? Tipo... Eles separaram por níveis... Não sei se é pro, se tem outra nomenclatura, mas... tipo, avançado, médio e se pára... Vamos dizer assim... E agora está entrando em outra turma Então, eu não sei. Mas vamos ver. Essa próximura foi bonita. Foi boa Ainda preciso melhorar minha tocada com o carro Ainda não estou 100% familiarizado A parte de transição Como o carro tem um chassi diferente O E3 é menor O carro é bem mais alisto nas transições Isso é uma coisa que eu tinha até conversado Já com o Thiaguinho O Thiaguinho ainda falou Se você vai gostar Eu falei não tem opção brother Eu vou gostar ou vou aprender no TRS E de fato é bem diferente Então tem que aprender bastante E assim, hoje está dificultando um pouco Porque está chovendo Então por um lado a gente não gasta pneu Compra a máquina e tudo Mas por outro a gente está conhecendo o carro No pior cenário Que é escorregando tudo Então está legal A pressão de óleo do carro está boa Temperatura perfeita O carro trabalha com 60 graus Se vê que está frio Mas 60 graus A pressão de óleo quente é 2 kg De marcha lenta De marcha lenta Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa volta eu enchei um pouquinho, um pouquinho muito. Tchau. 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 Acontece com os totozinhos, como vocês podem ver Eu acabei batendo aí No rapaz, tava um drift meio inconsistente Tava em 3 carros 4 carros Eu tava ali no meio da multidão E acabou ficando meio inconsistente, acabei dando uma errada E gostou, mas isso daí, paciência Coisa pouca aí, faz parte do drift Mas é isso, tô muito contente Com tudo que tá acontecendo aqui Sou muito grato a GGM Supreme Trotão E é muito, muito, muito pessoal E é isso, gente Torce aí pra quem gosta da gente E vamos acelerar Porque esse ano tem muita coisa boa pra acontecer Vamos formar um time muito grande Podem apostar E em 2023, é nóis na FD E é nóis na FD E é nóis na FD